A CIDADE NO BRASIL Não se preocupe, mano! Vamos pegar! Eu não vou deixar eles barcarem! Eu consegui, mano! Eu consegui! Eu não deixei eles barcarem! Muito bem, mano! Eu consegui! Eu não deixei eles barcarem! Por que fez isso? Eu marquei um gol! Seu idiota! Por que não segurou a bola? Não foi minha culpa, mano! Ele roubou! O super-homem tá aqui! Mano, o super-homem tá aqui! Porfus! Não se mexa, gente! Mano, você não se mexer! Senhor, tira esse carro daí! Tiraram o carro! Passem por cima! Senhor, o super-homem está no cinema! Anda logo! E o super-homem é o quê? Ele que te dane! Não se mexe! E o que vocês estão fazendo? Jovem ralhos! Jovem ralhos! Olha só! Olha só o que vocês fizeram com o meu carro! Apresentando o filme do super-homem, Incessos Pro Luminá, não percam! Mano, nós temos dois dinários? Pra quê? Quem precisa de dinheiro? Zana, peraí. Sobe aqui. Vem aqui, Zana, vem. Vem aqui, seu idiota. Eu falei pra você subir aí? Não, mano. Desçam daí! Desçam daí! O que vocês estão fazendo aqui? Eu já falei que vocês têm que comprar ingressos, seus piratas. Eu já falei, eu não vou falar mais. Vocês têm que apanhar, tem que tomar uma surra, entendeu? Pirralho, pirralho, eu já falei, vocês não podem comprar ingressos. Por favor, não bate nele, por favor. Saia daqui! Eu já falei pra comprar ingressos, seu pirralho. Por favor, senhor. Eu vou jogar você lá embaixo, eu vou jogar. Não bate nele. Eu vou jogar você. Não! Eu não quero vocês mais aqui. Por favor, senhor. Eu não quero vocês perto de mim. Tem que comprar ingressos e saiam daqui. Sumam daqui! Para de chorar e fica quieto. E por quê? O que você quer fazer? Eu quero ir até lá e dar um soco nele. E por que você não bateu naquela hora? Ele me estressou. Se o papai estivesse aqui, ninguém bateria na gente. Mano, o super-homem fazia assim, mano. O que você está olhando, mano? Para a América. O que é a América? A América é uma cidade grande, uma cidade gigante. Cheia de luzes e casas tão altas que elas chegam até a Lua. E como é que você sabe disso? Eu estudei a língua deles. Mano, eu também conheço a América. O super-homem, ele mora lá. Isso mesmo, Zana. O super-homem mora lá na América. Quero levar nós dois para lá. E onde você vai? Pegar pão e água. Por quê? Porque a América é longe e você disse que vamos morar lá. Não é tão simples ir para lá, Zana. Por que não? Não tem ninguém lá. Porque a gente não tem passaporte, seu idiota. O que é um passaporte, mano? O passaporte é um caderninho com sua foto, a sua idade, seu nome e o nome do seu pai. Mas a gente não tem pai. Aí eles põem o seu nome lá. Anda, vamos. Olá. Olá, senhor. Boa tarde, Ismael. Baba Xalides, tá? Não, ele saiu. Vieram pegar suas coisas? Podem ir. Agora isso vai ficar muito bom. Até mais, Ismael. Tchau, Ismael. Vão com Deus, meninos. Vão com Deus. Ei, pessoal, venham. Eu posso limpar os seus sapatos. Venham. Venham que eu posso limpar os seus sapatos. Eu limpo tão bem que eles ficam brilhando. Venham, pessoal. Venham. Venham que eu limpo os seus sapatos. Venham. Venham que os sapatos vão limpar. Não tem vergonha desses sapatos sujos? Se estivesse na América, as pessoas iriam do senhor. Tem pessoas aqui. Não me envergonhe. Então o senhor tem vergonha. Não me engane. Por um dinário, eu o transformo em um homem. O que disse? Faça os seus sapatos dignos de um homem de verdade. Sim. Limp, por favor. Mano, é feio. Para de olhar para ela. Mano, chega. Para de olhar para ela. Fica na sua risada. Venham, pessoal. Eu posso limpar os seus sapatos. Fica quieto. Você me deixa surdo falando assim. Venham, pessoal. Eu posso limpar os seus sapatos. Venham. Eu posso limpar os seus sapatos. Eu deixo eles brilhando. Venham. Senhor, aqui só tem meio dinar. Nós compramos um dinar. Vou chequear e me dá mais meio dinar. Ah, deixa ele em paz. Ele não sabe nem contar. Com licença, senhor. Sim, garoto. Quanto custa um passaporte? Um passaporte custa sete mil dinários. Meu irmão e eu queremos ir para a América. Olha, se você tiver sorte, pode conseguir um... Tá bom? Você tem dinheiro? Não? Então sai daqui. Vai, sai. Sai, sai daqui. Ele quer um passaporte. Mano, o que vamos fazer? Vamos trabalhar. Sete para mim, sete para você. Dá quanto? Uns quatorze mil. Ah, nosso pai, quatorze mil. Isso dá quantos sapatos? Não sei, de trinta a quarenta mil. Trinta a quarenta mil? Trinta a quarenta mil? Quatorze mil. Ei, cospe o chiclete, aqui é a casa de Deus. Se eu ganhar um dinar por cada tapa que você me desse, seria milionário. Se eu ganhar um dinar por cada tapa que você me desse, seria milionário. Que a gente consiga dinheiro para ir para mim. Allahu Akbar. Sameen, Allahu e l-Malhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, ajude a mim e meu irmão para chegarmos até a América e conhecermos o super-homem. Mande muitos sapatos sujos para podermos limpá-los e ganhar muito dinheiro. Por que não reza por um milhão de dinários? Baba Shalit disse que não é bom pedir dinheiro a Allah. Se pedimos, ele leva o que a gente já tem. O que você tem a perder, você não tem nada. Então peça o quanto quiser e peça um passaporte também. Querido Allah, perdoe o meu irmão. Ele está doido hoje. A gente vai chegar sem ele perceber. Zana, são vocês? Não, Baba Shalit. Não somos nós. São vocês. Vem aqui, Zana. Me dê um beijo, meu querido. Sim, Baba Shalit. Somos nós. Sente-se, Baba Shalit. Zana. Sim, Baba Shalit. Seu irmão está fedendo. Precisa de um banho. Zana, não tira aqui. O cheiro está me deixando cego. Baba Shalit, precisa de alguma coisa? Não, quero só a felicidade de vocês. Baba Shalit, deixa eu limpar os seus sapatos. Zana, meu querido, eu não preciso de sapatos limpos. Os heróis usam sapatos sujos. Baba Shalit, também uso sapatos sujos. E é por isso que você é o meu herói, meu querido. Vem, Zana. Tchau, Baba Shalit. Até amanhã. Tchau, Zana. Nos vemos amanhã. Tchau, Dana, querido. Até amanhã. Aqui está. Como foi o dia de vocês? Ah, que bom. Vem cá. Segura, já volto. Volta, mano. Deixe ela em paz. Você não sabe o que é o amor. Você não se cansa de me seguir? Você é tão linda quanto uma borboleta. O que é que você vê em mim? Uma selva. Uma grande selva. Onde há leões, elefantes, macacos e eu. Do que você me chamou? Borboleta. Feche os olhos. Se contar para alguém, eu te mato. Não, 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 eu prometo que não conto nada. Nossa, eu acabei de casar. Acabei, senhor. Muito bem. Obrigada. Deus te abençoe. Zana, você não precisava trabalhar sem mim. Fica quieto, não abre a boca, deixa que eu falo. Virou o presidente agora? Sim, isso mesmo, eu sou o seu presidente, entendeu? Olá, olá, Borabigar, como o senhor está? Olá, meninos, como estão? Poderiam usar dois baldes de água? Eu vou lá dentro pegar dois baldes, mas devolvam rápido. Ah, mas o que que é isso? Não tem dinheiro nem para água, vocês sempre vêm aqui esmolar. Aqui estão, devolvam logo. Obrigado. Ari, Azar, disse a Ragyali que você roubou comida dele de novo. Ari, isso é verdade? Quantas vezes falei para ela roubar? Quantas vezes falei? Desculpa, meu senhor, Alie. Eu não vou falar para o seu Alie. Por favor. Quantas vezes eu disse para você não pôr o pé na água primeiro? Sete, mano. O que eu mandei você fazer? Olhar os nossos corpos primeiro e não desperdiçar água colocando o pé nela. Ah, então tá. Mano, quando vamos conhecer o Super-Homem? Eu não sei, Zana. Mano, posso comprar um presente para o Super-Homem? O que você quer comprar para ele? Ele já tem tudo, ele não é como a gente. Ele tem um pai, mano? É, ele se chama Super-Pai. Juro que conte para o meu pai. Ele acaba com a cara dele. Vai embora, sai daqui. Vocês garotos são todos iguais. O que aconteceu? O Azad pegou o colar de ouro da Helia e jogou dentro do lago. E por que ele fez isso? E você vai lá para a loja de Baba Xali. Aonde você vai? Não importa, já vou para lá. Mano, se você não voltar logo, eu parto a cara de alguém. Ei, vem aqui. Um dia eu te pego. Isso nunca vai acontecer. Olá, como vai? Oi, o que desejo? Você tem caderno desse tamanho? Caderno pequeno? Sim. Sim. Para o Super-Homem. Saddam, Hussein, Ari. Ah, mas que cara é essa, Zana? O Dana está sempre atrás dessa garota. Ah, meu filho, um dia você vai estar atrás de uma também. Já foi atrás de uma garota? Ah, sim. Meu filho, a garota que amei, era a mais bonita de todas. Dayakan? Dayakan já morreu. Infelizmente. Ela morreu quando o meu filho nasceu. Me desculpe, mas aqui entre nós eu não gosto dele. Ah, eu sei. Mas ele é o meu único filho e eu o amo. Baba Xali, você não precisa dele. Tem a mim e o meu irmão. Ah, Zana, vá lá fora e me traga uns 20 a 30 gravetos. Claro, eu vou lá e já os trago. Baba Xali, eu gosto quando o senhor me chama de filho. Ah, e eu gosto de chamá-lo assim. Ah, e aí? Tchau, tchau. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 E eu consertei pra ele. Ele não tinha dinheiro. Então me dê o seu relógio. E eu estou dando pra você, meu querido Senna. Aqui está. Muito obrigado, Baba Shalit. Zana, meu filho, de nada. Você não precisa agradecer. Muito obrigado de novo. Baba Shalit, eu sempre serei seu filho. Sim, você é meu filho, sim. Eu o considero como meu filho. E sempre vou chamá-lo de filho. Laila, onde está a Relia? No carro. A família toda está indo para a América. Relia, por favor, me escuta. Escuta, Relia, por favor, não vá. Relia, por favor, por favor. Relia, por favor, Relia, por favor, não vá. Escuta, por favor. Não vá. Não vá aqui, Relia, por favor, não vá. Pera aí. Seu idiota patético. Você quebrou o espelho. Você quebrou o espelho. Vai embora. Vai. Sai daqui. Vamos. Saia daqui. Isso aqui é da Relia! Por favor, por favor, dá pra ela! Isso aqui é da Relia! Isso aqui é da Relia! Por favor, dá pra ela! Dá pra ela, por favor! Vamos lá, vamos lá! Me solta, Ismael! Me solta! Eu quero entrar, Ismael! Me solta! Zana, você é só uma criança. Não é bom pra você lá dentro. Por que eu só quero ver o Baba Shalit? Querido Zana, você não entende, querido. Você não entende. Você agora não tem mais família. O Baba Shalit morreu também. Calma. Tenha calma. Calma. Baba Shalit, por favor, não me deixe! Baba Shalit, por favor! Me solta! Eu quero ver o Baba Shalit! Me solta! Me solta! Eu quero ver o Baba Shalit! Baba Shalit! Não me deixe! Não vai, Baba Shalit! Por favor, não me deixe! Calma, calma! Baba Shalit, não vai! Me solta! Eu quero ver o Baba Shalit! Baba Shalit! Não me deixe! Boa Shalit! Calma! O que é isso? O que é isso? Para chegarmos na América. Que América, mano? Nunca vamos chegar na América agora. Nós vamos sim, Zana. Eu sei muito bem o caminho. Olha isso aqui. Eu tenho um mapa, tá vendo? Zana, nós estamos aqui. E a América, a América, a América... é aqui. É sério. Não é tão longe. É isso aqui de distância. Do que você tá falando? Não temos dinheiro, nem passaporte. Como é que vamos chegar na América? Você tá certo. Não temos dinheiro. Nós temos isso aqui, Zana. Bobagem. O que vai fazer com um lenço? Nossa, mano! Com isso podemos comprar até o Super-Homem. E com dinheiro disso, podemos ir pra América. E aí, a gente vai poder voar com o Super-Homem e mostrar a todos que somos amigos dele. Ah lá! Olá, pessoal! Daqui a alguns dias voaremos por aqui com o Super-Homem. Então, pessoal, vocês conseguem me escutar? Mano, onde é que você pegou esse colar? Não se preocupa, Zana. Eu achei só isso. Sinto muito por quem perdeu. Por que você fez isso? Eu sempre tive vontade de pôr a foto da nossa mãe em um colar. Zana, vou entrar. Fica aqui. Por que eu não posso entrar? Isso é negócio de homem. Você ainda não é homem. Eu sou um pequeno homem. Cala a boca! Fica aqui. Não se mete em confusão. Com licença, senhor. Por favor, eu... Saia daqui. Mas eu... Ande, saia! Não está nada fácil. As coisas se complicam cada vez mais. É difícil para mim. Temos que nos mexer. Eu sei. Eu também entendo assim. O que é? Com licença, por favor, senhor. Meu irmão e eu queremos ir para a América. América? Bom, então precisa de dinheiro. Você tem dinheiro? Eu tenho isto. Você roubou! Eu não roubei! Roubou sim, quer ouvir? E dá a bolinha de gude ou eu chamo meu irmão mais velho para te bater. Então fica com ele. O burrinho? É! Ele é um burro muito bom. Pode acreditar, eu sei tudo sobre burros. Cala a boca. Eu também sei. Fechado, eu fico com ele. Fechado. Não vale nada. Vá embora. De quem é essa foto? É da minha mãe. E ela sabe disso? Não, ela morreu, senhor. E aí só ficou eu e meu irmão. Qual era o nome da sua mãe? Radija. O nome do seu pai era Kachara? Uhum. Você é o Dana? O irmão mais velho? Sim, senhor. Mas como que o senhor sabe? Seu pai e eu lutamos juntos na guerra. Ele me mostrou fotos de quando você era pequeno. Seu pai salvou a minha vida. Fique com o colar. Vou ajudá-lo a chegar na América. Osmar. Nada disso. A jornada é perigosa. Uma família e outras pessoas estão vindo comigo. Não vou levar duas crianças, entende? Anda, sai daqui e suma. Suma! Vai! Some! Pra onde você está indo? A América. O que é a América? Uma cidade grande onde o super-homem mora. Quem é super-homem? Um turco? Um turco? O super-homem voa. Você acha que o turco sabe voar? Uhum! O que você está fazendo aí? Desce daí agora! Não, eu ganhei ele. O nome dele é Michael Jackson. Ai! Desça dele. Vamos, desça do meu burro. Deixa ele, senhor. Vamos, desça agora. Por favor, deixa ele aí, irmão. O que você está fazendo com o meu animal? Deixa ele aí, senhor. Eu ganhei jogando bolinha de fute. É meu. De coisa nenhuma aqui. Por favor, senhor. Vamos. Vai embora. Não bate nele, por favor. Vamos, vamos embora daqui. Por favor, senhor. Não bate nele. Por favor, senhor. Eu vou bater nele. Deixa ele. Saiam fora. Vamos. Vamos. Vai embora. Vai embora. E se voltarem aqui de novo, eu vou quebrar todos os seus ossos, entenderam? Mano, você vendeu o colar? Vendi. Sério? Quanto? Duas passagens. Pra gente ir lá pra América. Suas passagens? Deveríamos ter pego mil dinários também. Fica quieto. Eles nem queriam colar. A gente vai ficar aqui até morrer. Você nunca vai ver a América. Que se dane. Então vamos chegar na América sozinhos. E como a gente vai, seu burro? Você mesmo disse que era só isso de distância. Vamos andar até lá. Você me deu uma ideia. Agora vem comigo. Não vamos a pé. Vem comigo. Michael Jackson. Fica aqui. Eu vou procurar o dono. Vende-se. Michael Jackson. Oi. Eu falei pra você não montar. Agora, me dá meu sapato. Pra você apanhar com ele de novo. Não me bata, senhor. Vem cá. Vem cá, seu moleque. Eu já disse pra você não vir mais aqui. Não disse? Eu vi que o irmão mais velho lhe deu uma ideia. Ideia do que, moleque? Você tá apaixonado pelo meu burro, é isso? Não, eu juro. Não, senhor. Eu juro. Não viemos aqui pra roubar. É? É isso? Sim, senhor. Vieram comprar o meu animal, é isso? Eu estou apaixonado. Por favor, não bate nem, irmão. A gente veio comprar o seu burrinho, senhor. A gente vai comprar o Michael Jackson? Ah, meu sapato novo. Então, vieram comprar o meu animal? A gente vai com ele pra América. América? Mano, vamos com o Michael pra América? Vamos. O senhor vai vender ou não vai? Se comprá-lo, não chame assim. Não chame nunca de burrinho. Ele é um jumento. É um insulto chamado de burrico. Senhor, senhor, eu lhe dei o nome de Michael Jackson. O que você disse? Quem é esse Michael Jackson? Nos perdoa, senhor. O que é isso? Nós só viemos aqui comprar o seu jumento. Perdoa a gente por chamá-lo de burrinho. Mas, por favor, venda ele pra nós. Eu tenho esse jumento há muito tempo. Somos amigos e nos respeitamos. O jumento é quieto, não come muito, trabalha duro e sabe escutar também. Tem dinheiro para comprar? Me dá tudo o que você tem. É tudo o que temos, senhor. Não sei nem quanto dá. Precisamos muito do seu jumento. Eu acho que é melhor o senhor vendê-lo pra nós do que alguém roubá-lo do senhor. Isso é pra você. Muito obrigado, senhor. Ah, tudo bem. Agora que eu vendi pra vocês, vocês têm que cuidar bem dele. Alimentem ele e não judiem dele. Muito obrigado, senhor. Me soltem, me soltem. Alguém pode ver. Quieto, Michael. Até logo, meninos. Cuidem-se. Tchau, senhor. Cuidem-se. Tchau. Cuidem-se bem. Ah, lá. Por favor, proteja esses meninos. Mano, pra que lado é a América? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra lá, é só seguir em frente. Tá bom. Não podemos ir, mano. Como assim não podemos ir? Mano, e a mamãe e o papai? Eles vão ficar sozinhos no cemitério? Não podemos deixá-los sozinhos. Não podemos. Seu idiota, você nunca entende. O super-homem é poderoso e forte. Se ele tocar o dedo em alguém, ele faz a pessoa viver de novo. Se quiser ver nossos pais de novo, sobe aí e ande. Mano, o super-homem pode fazer os nossos pais voltarem à vida? Claro. Por isso que vamos trazê-lo aqui. Eu ia te dizer isso quando chegasse lá. Mano, você é mesmo demais. Mãe, pai, eu e o Dana vamos pra América pra ver o super-homem. Vai demorar só um ou dois dias. Vamos voltar voando com o super-homem. Vamos nos livrar de Saddam e todos os soldados dele. O Mano disse que o super-homem é tão poderoso que ele pode trazer vocês dois de volta pra vida só com um toque. Mãe, pai, eu juro que eu volto logo. O Mano que disse. Certo, Mano? Sim. Podemos ir agora? Muito obrigado, senhor. Acordado, amigo. Zana. Joga. Pega aí. Opa, obrigado. Opa, 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 opa. Por favor, Zana, me leva com você também. Eu vou voltar com o super-homem e vou levar todos vocês comigo. Joga. Come. Amém. 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 Mano. O que? O super-homem é tão poderoso que pode matar todas as pessoas más e trazer as boas de volta à vida. Sim, o super-homem é muito forte e sabe voar também. Então, por que ele não mata Sadam? Saddam é muito ruim pras pessoas. Ele matou a mamãe e o papai também. Não sei. Talvez não tenha ouvido falar dele. Mano, eu juro que eu mesmo falo pra ele. Zana, que caderno é esse que você tem? É pra escrever os nomes de todos que foram maus comigo. Eu vou dar isso ao super-homem. Mano, como o super-homem virou super-homem? O pai dele era super-homem. Ele fala curdo? Sim, o super-homem é fantástico. Ele fala todas as línguas. Curdo, sueco e fala chinês também. O super-homem come carne de porco? Não sei, Zana. Mas acho que fazem isso na América. Mano, se o super-homem tem um filho, ele vai se tornar um super-homem? Se for menino, sim. E se for uma menina? Para, que você tá me dando dor de cabeça. Olha essas garrafas de Coca-Cola. Tem o suficiente pro mundo todo. Mano, podemos levar algumas? Zana, é perigoso. Tenho medo da gente ser pego. Não, mano. Não tem ninguém aqui. Uma pra mim, uma pra você, tá bom? Tá bom, mano? Então me fala se aparecer alguém. Cuidado, mano. Cuidado. Mano. O que foi? Já tô sentindo o gosto. Zana! Mano, sai daí! Zana! Michael, depressa, anda! Eu vou perder o meu irmão. Anda, Michael, anda! Anda, rápido! Zana! Zana! Zana, vem aqui! Vem aqui que não dá pra pular! Zana! Zana, vem aqui! Zana! Não dá pra pular! Pula, mano! Pula, mano! Não dá pra pular! Zana, não dá pra pular! Zana, corre! Zana! Zana, corre! Zana, corre! Zana, corre! Michael, você vai ser atropelado! Sai do caminho! Eu não falei pra você correr atrás do meu irmão. Por que você não correu? Nós o perdemos agora. Graças a você! O que vamos fazer agora? Você não tem cérebro? Anda, siga o meu irmão. Vamos, siga! Rápido! Vamos! Vamos! Rápido! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aonde você está indo? Eu e meu irmão estamos indo para a América O burrinho é seu irmão? Não, meu irmão sumiu Sumiu? Ele não é um par de chaves, né? Ele não sumiu, eu o perdi Perdeu seu irmão apostando? Não, ele ficou preso em um caminhão que foi embora E aí ele não conseguiu pular Você disse América? Onde fica? É pra lá Pra lá? É Como você sabe essas coisas? Eu estudei inglês Diga alguma coisa em inglês Alô, mister Good night Good sleep Good Stop Se Alá quiser, você acha seu irmão Se Alá quiser? Sim, se Alá quiser Por que Alá quis tirá-lo de mim? Tudo que eu tenho é meu irmão E eu não tenho mais ninguém Eu sou órfão Você nunca fica órfão Alá está com você Sempre tem planos pra todos E quais os planos de Alá pro senhor? Estou velho Alá só deve ter mais um plano pra mim Que plano é esse? Estes filhos da mãe mostram as coisas ruins das antenas Culpa do Saddam Por que está olhando agora? Estou olhando pra trás É Saddam que faz as parabólicas? Sim, junto com os chineses Pare, pare, quero fazer xixi Pare Você tem um belo burrinho Ele não é um burrinho Não o chame assim O nome dele é Michael Jackson Quem é Michael Jackson, hein? Quem que é ele, Michael Jackson? É um cantor Ele canta músicas legais Seu burrinho canta? Não, Michael Jackson é o cara da TV Que canta e dança Ele dança assim O que você está fazendo? Estou fazendo o passo do Michael Jackson Segurando o pênis e você dança Alá vê tudo Mas é assim que ele faz Aprendeu isto com a parabólica Não disse que elas eram ruins? Espero que ache o seu irmão Mas nunca compre uma parabólica Fique com o seu burrinho Ele é bom Meu irmão, eu acho que é meu irmão Tomara que seja Juro que é ele Segure aqui Tomara Tuna 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 T Mano, você é o melhor. Isso é pra você. Pode beber tudinho que tá aí. O que foi, Zana? Não gostou do refrigerante? Eu vou guardar metade pra aquele senhor. Olá, senhor. Olá pra você e pra lá. Licença, eu vou subir. Venha. O que? O que é isso? Beba isso. Não, não quero. Tem que beber. Não, obrigado. Vamos, beba. Deixa o seu irmão beber. Meu irmão já bebeu, beba. É, pode beber. Vamos, Michael. Olá, senhor. Bom dia. Bom dia. Tchau, senhor. Chegarão na América, se Alá quiser. Lembranças pra América. Diga a eles que eu sei o que eles estão fazendo com essas parabólicas. Zona, acorda. Acorda, eu encontrei um lugar. Vem, vai. Querido Michael, boa noite. Até amanhã. Deixa ele em paz, vai dormir. Seria tão legal se o Michael pudesse falar com a gente. Seria legal se você calasse a boca pelo menos por um minuto. Michael, o que você quer? Quieto, idiota. Vão achar a gente aqui desse jeito. O que eu vou fazer? Michael me chamou. Seu nome é... Sim, mano. E aí? Jai, co oldest humaud? Ai, vai! Ai, vai! Vai! Ai, vai! Ei, vai! Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Senhor, por favor. Me dê licença. Meu irmão e eu queremos ir para a América. A CIDADE NO BRASIL Sumam daqui e não voltem nunca mais. Nunca mais. Vou voltar quando não estiver aqui. Entenderam? Eles estão indo para a América. Ouviram essa? América. Aí eu disse para ele, você tem que me pagar. Senhor. O que foi? Tem algum contrabandista aqui? Fale com o senhor ali, lá dentro. Olá, senhor. Tudo bem? Meu irmão e eu queremos ir para a América. O senhor pode nos ajudar? Eu te dou isso. Isso não levará vocês longe. Bom, leva a gente até onde der. Depois eu acho o caminho. Nunca vão chegar lá. Nós vamos sim. Não precisamos de você. Tchau, senhor. Ei, espere um minuto. Vem aqui. Você também? Querem ir para a América? Sim. Custe o que custar? Sim. Há dois modos. Um é ir debaixo dos caminhões de tabaco da fábrica local. Tem de tomar muito cuidado para não cair quando o caminhão andar. A estrada é muito ruim e você pode cair, você pode morrer. Muitas pessoas tentaram, algumas caíram, outras foram pegas pelo exército. A outra é irem comigo amanhã de manhã, mas só até cruzarem a fronteira. Não o levo mais longe, só até cruzarem a fronteira. É, isso já ajuda. Me dê o colar como pagamento. Eu lhe dou amanhã quando a gente sair. Temos um jumento também. Um jumento? Com um burrinho. Venda-o. Me esperem atrás da lanchonete amanhã às sete. Vou lhes ajudar a cruzar a fronteira junto com outras pessoas. Vamo. Vai, me dá o colar. Zana, temos que vender o bairro. Eu não queria, mas a gente tem. Ei, pessoal, olhem aqui. Temos um jumento especial à venda. Venham ver o nosso jumento. Ele é internacional. Jovem jumento é um bom preço. Venham ver aqui. Venham ver, pessoal. Está um bom preço. Venham ver. Pago 25 dinários. Você ajudou o árabe? Como é que é? Você não está comprando sandálias. Isso é um jumento. Se quiser sandálias, vá logo ali. 30 dinários. Mais nada. Pode ir. Vocês quem sabe. Vai comprar sandálias. Meninos. Sim? Eu pago 40 dinários. Não zombem de mim, senão eu bato em vocês. Senhor. Quero. Me dê 50 dinários e eu dou um beijo em cada bochecha sua. Eu pago 45, mas 100 beijos. Desçam agora. Aqui está o jumento. O senhor pode dar o dinheiro aqui para o meu irmão. Tá bom. Aqui tem 30, 40, 4 e 5. 40 e 5. Tá bom? Pode conferir se quiser. Até mais. Alá queira que ele o sirva bem. Querido Michael, adeus. Que Alá lhe dê uma vida longa. Alá lhe dê uma vida longa. É muito horror. Alá lhe dê uma vida longa. Não, na hora. Que bom. É muito horror. É muito horror. É muito horror. O que você está fazendo aqui? Relia, eu senti muito a sua falta, sabia? Se meu pai ver você aqui, ele o mata Não se preocupa, só me dá um minuto, um minuto, um minuto, tá bom? Relia, cadê você? Relia! Estamos na casa da minha tia A casa dela é do lado da mesquita A casa número 13 Passe lá as seis e aí conversamos Sem problemas Mano! Aonde você foi? Mano! Mano, onde você estava? Ali em cima E o que estava fazendo lá? Eu estou com dor de garganta, de tanto ter que gritar Por que você é sensível que nem garoto? Você é meu irmão Tá bom, Zanundi, agora em diante eu sempre direi para onde eu vou Jura? Eu juro, ou pode dar um soco na minha cara 13 É a casa de alguém Não pode Mano, desça daí Desça Vamos dormir nesse telhado essa noite Sim, ali no telhado Anda, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Vamos! Vamos! Mano! Mano! Até que enfim. Cadê o seu irmão? Ele não está aqui. Não vi ele. Você está com o colar? Não, está com o meu irmão. Se não trouxer o colar, eu não levo você comigo. Entendeu? Sem colar, nada de viagem. Procure ele. Vamos. Amarre logo isso. Relia, você é a garota mais bonita que eu já vi. Relia é linda. Fecha seus olhos. Que horas são? Sete. Tenho que ir, senão eu e meu irmão vamos perder a chance de ir para a América. Mas do que é que você está falando? Aquele dia, Laila disse que você e sua família estavam indo para a América. Só falei isso para a Laila para impressioná-la. Nós nos mudamos para cá. Meu pai vai trabalhar em uma escola aqui. Nós não vamos para a América. Nem eu, nem você. Já é tarde. Me dê o colar e entre no carro. Rápido, vamos, vamos, rápido. Eu não tenho mais o colar. Como é? Eu não vou levá-lo sem o colar, entendeu? Então, tá. Fiquem aí. Vamos lá, gente. Vamos embora. Entre no carro. Vamos. Vamos. Entrem logo. Vamos. Onde é que está o colar? Eu vou vir para a Relia. E o que ela está fazendo aqui? A Relia mora aqui com a família dela. Pensei que ela tivesse ido para a América. Ah. Então você queria ir para a América para ficar com ela. Não era para salvar o papai e a mamãe, hein, mano? Quero morar aqui com a Relia. Não prometemos ir para a América encontrar um super-homem para ele trazer nossos pais de volta à vida? Presta atenção. Quero ficar aqui com a Relia. Você entendeu? Entendeu? Chega, me deixa em paz. E não me atrapalhe. E também não me siga. Não me ande. Obrigada. Amém. Fábrica de tabaco, mamão. Fonte aqui! Não entra aí, não! Fábrica de tabaco, mamão. Fábrica de tabaco, mamão. Mamão! 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 Parece fresco. Mas tem que consertar, Raje. Agora venha comigo. Mamão! 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 Vem aqui, por favor. O que é isso aqui embaixo? É um pedaço de ferro. É um pedaço de ferro. Mamão! Terminou? Terminei. E você? Vamos. Zana! 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 assim, Zana, me desculpa. Eu me arrependo de tudo que eu fiz e eu quero ir pra América com você. Se você não for embora agora, eu vou chamar os guardas e gritar pra eles matarem você. Poxa, Zana, me desculpa. Sei que não quer conversar nunca mais comigo por causa do que eu fiz, mas eu prefiro morrer a te deixar chateado assim desse jeito. Não me importo com mais ninguém, quero que fiquemos juntos. E quero que a gente vá pra América encontrar o super-homem. O que? Escrevi seu nome no caderno pro super-homem. E a culpa é toda sua, se não fosse por você, não estaríamos aqui. E daí deixa o super-homem me bater. O que? O super-homem é muito forte, ele consegue quebrar uma placa de ferro com uma mão. Zuba, suba logo. Zuba. Rápido, vai. Zuba. 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 Estamos indo pra América! Zuba. Zuba. Estamos indo pra América. Če! Estamos indo pra América e do céu de o homem. Vamos para a América encontrar o Super-Homem! Vamos para a América encontrar o Super-Homem! Vamos para a América! Mano, vamos voar com ele! Eu sou o Super-Homem! Assim você me foca! Danna, quem é o Osmã? E quem é o Osmã? Eu juro que é ele! Vem! Danna, o que está fazendo aqui? Eu e meu irmão chegamos aqui sozinhos! Vocês dois sozinhos? Isso! Isso não é nada bom! Pode acontecer algo ruim! Então, por que não ajudar a gente? Não é tão simples assim! Vocês colocaram suas vidas em risco vindo aqui! Não precisamos de você! Podemos ir para a América do mesmo modo que chegamos aqui! Qual o problema de vocês? Minhoca na cabeça? Sim! Não podem cruzar a fronteira sozinhos! Quem cruza ilegalmente é morto! Por favor, ajuda a gente do modo que puder! Por favor, eu peço que nos ajude! Eu prometo que não daremos trabalho! Vamos fazer tudo o que mandar e ficaremos quietos! Pós manhã, eu te imploro! Vocês vieram, Pirralhos? Sim, senhor! Venham aqui, meninos! Vamos em dois carros! Vocês vão com o Jamal! Uma família vai com ele também! Mas não tenho documentos para vocês! Tenho que esconder vocês no carro! Vamos até outra cidade para eu pegar os documentos com o nome daquela família! Aí nós vamos para a América, certo? Tá bom! Tá bom! Agora vocês tem que ir com o Jamal! Tá bom! Vamos logo! Escutem bem! Estamos perto da fronteira! Lá os militares vão nos parar e pedir os documentos! Ele vai me mandar sair do carro e abrir atrás! Vou bater no carro duas vezes antes de abrir! Este vai ser o aviso para vocês! Não falei nada! Não falei nada! Entenderam? Entendido! Ah! Levem esta garrafa! Se precisarem fazer xixi, façam aqui, não no carro! Sim, senhor! Ou eu arranco os olhos de vocês! Não se preocupe! Espero que obedeçam! Entrem neste saco aqui! Vamos! Mano! O que foi? Eu estou comigo! Não precisa ter medo de nada! Vai dar tudo certo! Mano! Quero fazer xixi! Faz uma garrafa! Eu derrouvei a tampa! A gente não acha! Não estou achando! Seu pirralho não faz nada direito! Mano! Não sou pirralho! Cala a boca! Estamos quase chegando! Não faz xixi nenhum! Vamos! 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 Ando, ando. Estão indo para onde? Para a vila ali. Documentos. E você, tem documentos? Tenho. Cadê? Desça e abra lá atrás. Tá bom. Às vezes em pé. Afaste-se. Mais para trás. Agora vire-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah! Senhor, você viu meu irmão? Sai daqui, moleque. Vocês viram meu irmão? Ele está usando a mesma roupa que eu. O senhor viu meu irmão? Ele está usando a mesma roupa que eu. Senhor, sai daqui. Zana, Zana! Zana, Zana! Mano, você não morreu. Não, Zana, eu sou o super-homem. Como o super-homem vai morrer? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL